Ô, Daí, comprei alto e joguei no centro, pô! Tá, qual o jogo que é? GTA de Floripa, tu sei que é massa! Tá, né? Quer ver? Porra, que calor do caramba! Venhando na Mega eu compro apartamento aqui! Porra, feio, não tais me vendo, vai te cagar! Dá licença, dá, ó! Ô, Miel, que falta de educação, hein! Fora tu é bem melhorar! Dá licença, dá, ó! Ei, os gaujos dominaram o pico, nós temos que tomar de volta! Tá, tô sem carro, pô! Pega o latão aí, te vira, pô! Ei, ô, jogador, para aí, pô! Para aí, pô! Ei, sou da frente, ô, boca mole! Ei, vai te cagar, te arranca, sou da palhoça! Ei, eu também sou da palhoça, feio! Vai te cagar! Ei! Ei, eu sou da palhoça também, feio! Vai te cagar! Porra, viesse de ré, tu? Vai te cagar, tava no trânsito do caramba, pô! Ô, Daí, o que é que tu queres? Hum, desconto pra velhaco! Ei, olha aqui, ó! O que vocês tão falando que vocês são donos de Floripa agora? Vem se cagar! Ah, dos mil! Porto é bem melhor, mas a gente vai ficar aqui mais uns 30 anos! Ah, se cagar! Ó, dos mil! Ai, dos mil! Porra, acabou meus tiros! Ó, meu, pera aí! A gente pode resolver isso de outra forma, né? Vamos resolver um beat tênis, o saque é teu, dos mil! Esse aqui é legalzinho! Ó, até que enfim me levasse pra comer uma panof, né? Tchau! 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 Tchau!